E aí, precisa alguma coisa para me tapar? Eu sabia que foi ouvido. Fale, fale. Quando é que você vai aparecer mulher? Fale com seu membro. Fale com seu membro? Fale com seu membro. Seus futuros membros também. Eu sou membro. A primeira busca é tudo ao senhor, é tudo aos bolsados, cartola. Vocês não vão gostar. Depois disso aí é só tec, 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 tec. Olha o cara que leva o Sastora embora aqui. O que ele é? O Chico e a Luque vem catar a lenha aqui. Pensei que saindo cedo não tinha chegado com luz ainda aqui. Cedo, seis horas, saindo para algum lugar, não é cedo, mãe. Pensei que é cedo para ajeitada da noite. Quatro abacaxi por dez pila, tá valendo? Achei por oito por dez. Mas é que eu gosto do abacaxi terra de areia lá, abacaxi é dois por dez. Você vai ver. Você vai começar a fazer Uber. Aham. É um sapato, cara. Que viagem. Um dezembro de um sapato. Olhando de lá pareciam umas guampas lá da rua. Eu escutei um barulho de uma gargalhada uma vez aqui lá no fundo do prédio lá. Peço licença aqui no local aqui. Hoje eu vim fazer o vídeo de número quarenta. Tá eu e a equipe do Chico. Julgamento sobrenatural com o nome do canal deles. Olha isso, olha! E esse mato bem alto Olha o toalho do mato Vou pegar o K2 aqui também Aqui eu escutei a voz de uma bruxa uma vez Opa! 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 Olha o morcego aqui, cara! Cara do céu Acho que eles estão lá em baixo Já tem morcego aqui em cima Peço licença do local aqui nesse momento Se tiver uma voz aqui que queira captar alguma coisa Meu celular capta aqui, pode falar Eu sou o Alessandro Cadotti Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá eu e a equipe aqui do Julgamento Sobrenatural Vamos lá A galera chegando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alguém subiu? Não? Tu escutou? Alguém subiu? Troca mais uma vez Troca mais uma vez Rapaz Obrigado Ali atrás caiu o cara, ó Dá pra mais ir ali Ali atrás Ali atrás caiu um rapaz ali uma vez É, tem que cuidar É, tem que cuidar Dá licença aqui Se tiver uma voz aqui Se tiver uma voz aqui que queira dizer alguma coisa Pode falar que capta nas câmeras Aqui sempre acende aqui pra trás Tem morcego ali Tem morcego ali Peço licença aqui da mata Os guardiões aqui Pra tá Interagindo aqui E eu peço que vós interaja aqui comigo também Opa, 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 opa Opa, opa Ó o K2 aqui no vermelho aqui, cara Olha isso Ó Tô sentindo a presença de algo aqui Diga Diga algo que possa captar na minha câmera Eu peço Olha isso, olha isso, cara Tem algo aqui, hein Opa, opa, opa Opa Você quer um contato forte aqui? Opa, 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 opa Olha Olha isso, cara Olha isso, K2 no vermelho aqui, cara Ó Ó Tem morcego ali, hein Tem algo aqui que interagiu com a minha presença aqui Eu tô pedindo licença Se não vir afrontar É um contato só Pra fazer o registro Ai, minha nossa, cara E aqui caiu um cara aí uma vez aí, ó Caiu bem aí, ó Esse barranco Opa, opa Opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, cara Olha isso, olha isso, olha isso aqui dentro Peço licença aqui do local Olha isso a quantidade de morcego aqui, cara Eles estão lá dentro lá Uma voz do além aqui que possa ser captada ou interagindo aqui com a gente Pode falar Pode falar Pode falar Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Fica dois no vermelho aqui, galera Fica dois no vermelho aqui, galera Fica dois no vermelho aqui, galera E aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o maior interação está bastante interação interação tem que ser Eu peço uma comunicação aqui do que há no local. O K2 no vermelho, atrás do prédio, aqui não tá mais acendendo lá embaixo, tá no vermelho. O que tá lá embaixo consegue se comunicar em todo o prédio? Sim ou não, acende esse aparelho. O que é isso? Eu escutei um grito. Escutei um grito lá embaixo. Eu vou subindo ali em cima que eu quero dar uma olhada. Peço licença aqui no próximo andar. Eu sou o Alessandro Cadotti. Vim com a equipe do Chico aqui pra um contato espiritual aqui nessa localidade. Pedimos a licença. Olha, 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 olha aqui cara no vermelho aqui nessa parte aqui ó. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso. Tem algo aqui? Fale pra captar na câmera. Pode falar por voz. Eu sou o Alessandro Cadotti e tá o Chico do canal Julgamento Sobrenatural com a equipe dele. Diga o seu nome. Eu sou o Alessandro Cadotti. Aqui já não tá mais acendendo. Olha isso. Olha isso, galera. Desabou tudo aqui, hein? Desabou a laje. Olha isso, olha. Olha o K2 aqui, cara, ó. Cara, olha isso aqui, cara. O K2 chegou forte aqui, hein? Algo aqui chegou perto de mim aqui, hein? Chegue próximo novamente aqui que eu vi. Olha isso aqui, ó. Olha o K2 aqui, ó. Chegue próximo aqui novamente. Gente? Não sei se no do Chico tá acendendo também, mas no meu tá até o vermelho aqui. Vem onde eu tô. É. Vou eu tô aqui, ó. É. 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 isso olha aqui ó vermelho aqui cara olha isso olha isso olha isso aqui na minha mão aqui ó olha aqui ó cadê os outros k2 para ver se é só o meu porque você tá com o seu irmão do avião tá tá desligado não nem pega mas não nem pega aqui eu tô todo arrepiado cara que eu tô com o livro nas costas aqui também né eu tô com vela aqui você quer que acenda vela aqui acenda cadê os outros k2 o meu ó tem coisa espiritual aqui é você quer que acenda uma vela ou acenda todos os aparelhos aqui os k2 aqui pra gente interagir junto chega tá sugando a bateria do k2 cara ali tá luz tá até fraca já eu vou eu vou usar um outro meio ó mudou o vento olha isso ó ó no vermelho de novo cuidado aí viu que aí perigou de queda cara no vermelho aqui ó e o do chico e da moça ali não não acenderam é algo que tá próximo de mim aqui tá interagindo comigo e aqui ó no vermelho chico ó na porta né eu senti algo aí também alguma coisa na porta não mas tem aí olha ali na porta tem ó pegou na porta tirei na porta e tá agressivo isso aqui tem algo que apareça aqui se manifeste tá pá pra nós fazer esse registro aqui ok e mar um e aí Tem. Aqui na porta está detectando alguma coisa aqui. Pode ser, esteja me acompanhando. Você quer que eu acenda alguma vela? Eu trouxe o livro hoje aqui, Livro Sagrado de São Cipriano. Você quer que eu faça uma invocação? Mas vai ter que aparecer em vídeo. A gente não precisa nem olhar, mas que apareça em vídeo. A gente não precisa nem olhar. 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 O que é isso? Obrigado.